Não tem rodoviar, 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 não tem rodoviar. Você tá me relaxando. Você não dá o dinheiro, meu irmão, eu tô estribado. Mesmo assim eu paguei um avião. Vem de moto táxi mesmo, vem. Tá bom. De moto táxi. Isso. Atenção. Moto táxi, me leve e deixe do que ter, de São Luís. Quanto é? 150. Tá bom, pois leve. Para, 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 que vem aqui a casa da minha mãe. Cheguei aqui de moto táxi, o endereço da minha mãe, parto do moto táxi. Quanto é? 150. Tá aqui 100. Tá faltando 50 não, viu? Nós dois, só eu. Cheguei aqui, olha o endereço da casa, essa daqui. A casa tá interpintada. Meu Deus, minha mãe tá ganhando dinheiro. Eu vou, abre a porta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, putinho inferno, diabo. Que foi? Tu tá doido, desesperado da vida? Ah. Tu fica assustando a véia, eu sofro de uma doença perigosa. Que doença, mamãe? Caganeira cerebral. Não, não tem isso não, mamãe. Não tem uma pessoa? Não, deixa eu fazer o papel de filho. Eu vou ser o filho. Pronto. Pai, eu vou te mostrar como faz o papel de mãe. Tu tava onde? Tava em São Paulo. Isso é coisa de pobre. Ah. Mamãe é rica. Ah. Sabe onde é que eu tava? Onde? Estados Unidos. Isso, mamãe, mais longe. Nova York. Vou ligar pra mamãe. Liga. Tum. 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 Alô. Plim, 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 plim. Uh. Rapaz, sei lá. Diga seu nome, minha cidadã, onde tá falando. Tum. Tum. Alô. Alô. Alô, meu tio. Meu nome, meu tio. Meu nome, meu tio. Meu tio, meu tio. Fala brasileiro. Taco, taco na nuca, futucutucu lavada. Meu Deus, tá parecendo uma vaca pro meu filho. Tu não tá vendo que eu moro nos Estados Unidos? Tô falando inglês. Ah, é? É. Porta. Isso, assim. Pode ficar assim. Abre o braço. Mas eu cheguei de viagem. E a porta tá toda empenhada, tá assim? É porque a porta é antiga. Fica aqui. Essa é a porta. Não. É assim. É a porta. É a porta. Se acalme, relaxe. Só a porta aí. Espere. Que preocupação é essa? Só essa aí no bloco rural. Espere, fica assim, você é a porta. É assim, é só a porta. É porque ele vai mexer com o braço assim. Isso, porque você é a porta. Aí eu cheguei em casa. Tem a porta, tem a campainha. Ei, mamãe, peraí. Se tem campainha, aonde é que eu meto o dedo? Meu filho, meto o dedo ali, meu filho. Vai. Ah, no primeiro buraco? Na campainha. Não, no primeiro... Caramba! Deixa o rei, deixa o rei. Deixa o rei, deixa o rei. Deixa o rei, Eléo. 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 Deixa o rei, vai pra dele, viu? Eléo, deixa esse véi que ele é muito atarado. Tu viu aí? Eléo. Tá no doido, né? E aí, meu filho.